O Palmeiras é o time do amor O Palmeiras é o time da mirada O Palmeiras é o time do amor O Palmeiras é o time da mirada O Palmeiras é o time do amor O Palmeiras é o time da mirada, o Palmeiras é o time do amor Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras O 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 Palmeiras, meu Palmeiras